Se você já gostou do conteúdo desses e outros mais, já se inscreva, já deixa o like pra tá fortalecendo o canal galera. Beijo e agradeço a cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Diferente pra vocês, me voltando a ser menino, dando a faixada aqui na caçada com um estilinho aqui à noite aqui caçando rolinho. Eu gosto de fazer vídeo diferenciado galera, porque só caçada e carnegada galera do canal aí posta aí, dos canais aí. Eu gosto de postar sempre uma coisa diferente, galera aqui tá postando a mesma coisa dos outros. Aí sempre a gente tem que caçar uma caçada diferente pra tá diferenciando aí galera. Aí hoje eu resolvi dar uma faixada à noite. Pra mudar né, o conteúdo do canal né. Aí, eu também gosto né, de dar uma faixada à noite. Quando eu era menino eu gostava muito de dar uma faixada à noite aí. Aí hoje eu tô dando uma faixada à noite com um estilinho aqui galera. Só que é aquela coisa aí, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu não trouxe o suporte de gravar. Aí só dá pra mostrar as rolinhas dormindo nas árvores e atirando. Não dá pra filmar né, só dá pra filmar depois de fazer o abate. Mas é isso aí galera. Com o passar do tempo aí nós vamos melhorando aí, vamos dando um jeito aí. É isso aí, então se inscreva aí já galera. Já vai deixar naquele like já vai fortalecer o canal galera. Eu agradeço a calma de um dedinho em você galera. Inscreva, não custa nada se inscrever. Só clicar no botãozinho inscreva-se aí. É isso aí galera, vamos pra caçada. É aí galera ó. Duas rolinhas brancas. Hoje eu tô caçando à noite com a baladeira. Eu caçando de estilinho de hoje galera. Esse eu mato aqui é um assadozinho de rolinha. Fazendo um vídeo diferente. Vamos lá começar a caçada. É galera, já arrendeu a primeira rolinha já ó. Rolinhazinha branca. A primeira já ó. Vamos atrás de mais aí. Galera, consegui aqui nessa garobalta aqui ó. Consegui fazer o abate do casal aqui galera. Vamos ver se eu acho aqui que ela caiu aqui. Olha galera, eu consegui achar as duas aí ó. Galera, eu quero pedir desculpa aí galera. Que eu não consegui. Que buscar o meu suporte de filmar à noite assim. Eu dei um jeito de fazer um negócio pra. Filmar de noite. Mas tava lá na minha tia e eu não deu. Pra me pegar. Aí eu quero pedir desculpa. Que eu tô. Mostrando só. As rolinhas dormindo. E filme só depois do abate. Porque não dá mesmo galera. Pra tirar de estilingue. E filmar o mesmo tempo. Só se eu tivesse trazido o suportezinho. Pois é galera. Continuo aqui com a caçada aqui. Vou seguir fazer o abate todo aqui galera. Aquela garoba aqui ó. Tá aqui ó. Olha se eu acho ela aqui. E galera. Ela aqui ó. Só na cabeça galera. Tava no galho. Não dava pra acertar no canto. A certeza só na cabeça. É isso aí galera. Galera caiu todas as duas rolinhas do tiro só galera. Duas capoeirinhas conhecidas aqui na nossa região aqui. Caiu uma ali e a outra foi enganchada aqui ó. Essa outra aqui galera. Tô errando os tiros hoje galera. Tô desacostumadinho. Eu fiz a baladeira hoje. Ainda não peguei o jeito da baladeira. Do estilingue. Mas assim mesmo galera. Primeira caçada hoje. Vai dar certo. Caçar. Fazia tempo que eu não atirava de estilingue. Eu vou pegar o ritmo aí ainda. Eu não sei onde foi que ela caiu galera. Eu tenho que caçar aqui. Pra cá eu fui. Pronto galera achei. Tava empidurada também ó. Duas só do tiro. Quando eu caçava aqui. Eu tava treinado. Eu cansava de matar. De duas rolinhas. Só do tiro só. Tô todo desorganizado hoje galera. Nem. Nenhum bornal. Eu não trouxe hoje. Todas as duas ó. É isso aí galera. Deixa o like aí já. Se gostou do vídeo. Fazendo vídeos indiferentes hoje. É isso aí. Passando aqui ó. Vem aqui ó. A cobra de cipó. Conhecida aqui. Que nós conhecemos aqui como cobra de cipó. Olha ela aí ó. Aqui tinha muito né. Antigamente aí. Tem mais pouco agora. Vê aí. Quando a gente encontra elas aí ó. Muito na caçada galera. Galera. Tinha um lá. Um por cima ali. Acabei de fazer o abate dela. Vê se eu acho ela aqui. Tá aqui. Ela aqui galera. Eita. Mais outro galera. É isso aí galera. Vamos se inscrever. Deixar o like. Se gostar do vídeo aí. E é isso aí. Tamo junto. Tenta fazer o abate dela. Mais chichuizinha. Aí querendo enferruar. Tem que apagar a lanterna. Quando eu atirar. Olha a galera. Olha a galera. Nossa aí. fazer um abate, ela caiu vivo ainda olhinha branca é isso ai agora eu consegui fazer um abate vou tentar achar ela aqui mosquito entrando na boca da gente o mato aqui não ta muito grande não mas ta ruim que só pra achar ai galera achei ela caçadinha eu errei uns tirinhos galera mas ta rendendo a caçada graças a Deus é isso ai mais um abate aqui galera caçadinha graças a Deus ta boa mas ai eu vou ter que ir pra casa já já porque eu ainda to aqui no sertãozinho onde eu nasci vou ter que ir pra casa ainda hoje não ia fazer outros abates ai pra vocês faz ai faz ai outra unha branca vou tentar derrubar ela olha ai galera finalizando ai a caçada errei um bocado de tiro mas ai deu pra fazer ainda o assado ai da manhã se Deus quiser caçadazinha ai a noite de rolinha baladeira ai hostilin como alguém conhece também né e ta ai galera olha o resultado ai ainda vou dar uma racaçadinha até chegar em casa ainda e aí binge